Nossa Senhora da Piedade, 15 de setembro Nossa Senhora da Piedade é a padroeira de Minas Gerais e ganhou seu primeiro santuário brasileiro naquele estado onde hoje fica a cidade de Barbacena. A igreja ficou pronta em 1770. Naquela época, a cidade ainda não existia e a região era chamada de Serra da Piedade. Rapidamente, vários milagres foram atribuídos à santa e a igreja tornou-se local de grande visitação de peregrinos. Durante a construção, também há relatos de milagres. No século XVIII, o arquiteto português Antônio Bacarena estaria fugindo das perseguições do Marquês de Pombal e teria prometido que faria uma igreja dedicada a essa evocação de Maria se conseguisse se libertar. Como tudo deu certo, ele teria mandado vir de Portugal uma imagem em tamanho natural da santa, que até hoje está na igreja onde ele foi enterrado. Nossa Senhora da Piedade é uma das evocações que descreve uma característica de Maria. A piedosa que recebeu o filho depois de tirado da cruz, junto com os apóstolos, levou-o até o sepulcro. São dela as imagens em que Cristo aparece morto nos braços da mãe, logo depois de ser tirado da cruz. Essa é uma das cenas da paixão de Cristo mais repetidas desde o início do cristianismo e que também foi muito divulgada pelos pintores renascentistas. A santa é muito procurada por mães aflitas com o destino de seus filhos. Nos últimos anos, dependentes de drogas e também seus pais têm pedido muito seu auxílio. Oração Querida Senhora da Piedade Fonte de infalível ajuda Vosso coração compassivo conhece o remédio para todas as aflições e misérias que encontramos nesta vida Ajudai-nos com suas preces e intercessões para que encontremos uma cura para nossos problemas e necessidades Ó minha amada mãe Eu imploro e desejo ser um melhor cristão Observar melhor as leis de Deus Ser mais consciente de minhas obrigações De meu estado E lutar para ser uma fonte de coragem Neste nosso mundo de hoje Nossa Senhora da Piedade Estás sempre presente para mim E que através de Vossa intercessão Possa eu me alegrar Com a saúde do corpo E a paz da mente E crescer na fé E no amor de Vosso Filho Jesus Amém